Bom dia, bom dia e bem-vindos a mais um vlog. Temos todos os conteúdos. Vocês vão ficar a saber deste mininho de surpresa. Hoje é segunda-feira, hoje eu tive que madrugar, acordei às sete da manhã, editei o vlog de hoje para eu não me preocupar com isso durante o dia e a minha irmã está finalmente a ligar-me de volta a dois segundos. Desculpem, é que eu já tinha ligado a minha irmã três vezes, ela não me atendia e ela disse que não sei o que é que se faça, que estamos a dar com som, mas que não me chama, é super estranho, mas pronto, como vocês conseguem ver esta segunda-feira está a correr bem? Não, ela está a correr bem, acordei de madrugada como eu estava a dizer e consegui editar e mandar os e-mails todos que eu tinha para fazer para não me chatear mais com isso e agora vou num instantinho ao Amada Foro gravar uns conteúdos para o último vlog, Reelsmas, dia 25, vocês vão ter um giveaway, depois vocês vão ver o grande surpresa de qual e que tipo de giveaway vai ser e a galera vai agora me ajudar, por favor, a pescá-lo. Portanto, até já, e desculpa, estou a falar correr, porque estou aqui à porta para sair, portanto, até já. Já estamos aqui no normal do fórum, a Glória já está comigo, vem-me ajudar, já gravámos todos os conteúdos, vocês depois vão ficar a saber deste streaming, surpresa, vai ser no dia 25, vai ser o último vlog, mas como já tinha explicado, só quero ir ver uma coisa rápida, vou só ver umas botas, e agora está com pressa, mas só quero ver umas botas rápidas que fica aqui mesmo ao nosso lado. Já estou em casa, vou agora almoçar, queria-vos para usar, mas ficam muito pequenos, muito baixos, vou então fazer sobras de ontem, portanto, vou comer taquinhos, taquitos, vocês devem ter visto ontem no vlog, portanto, vou aquecer e vou fazer também pão de queijo, que eu tanto adoro fazer uns dois ou três para mim, vou colocar uma boca e vou pôr agora na airfryer. Portanto, coloco aqui na airfryer, vou fechar, a minha é da Creative, já agora, esta embranquinha, dia 180 graus e vou só aumentar aqui a temperatura, oi, a temperatura não, desculpa, quero aumentar o tempo para 14 minutos, acho que chega, já vos mostro. Já comi o almoço, agora vou comer os pãezinhos de queijo, tá bom, já estão prontinhos, eu acho que até estão feitos demais, para a próxima, acho que chegava, se calhar, uns 10 minutos, em vez de 14, mas no pacote até dizia 20, portanto, eu acho que até estão demais, eu até costumo fazer, não sei o que é que me deu pôr tanto tempo, mas vou comê-los na mesma, que estão ótimos. Já é mais tarde, já almocei e estive agora a fazer a minha make, se bem que és correto, estou aqui um bocadinho, claro, estou aqui a ver, até em câmera, não sei se que ele está um bocado claro e estive assim a dar um jeito ao meu cabelinho também e vou gravar também agora reels, basicamente, a tarde toda, para ver se eu fico adiantada para o resto da semana. Acabei agora de gravar um dos reels e acabei por ficar com o cabelo cá em cima atado, porque fiz penteados, portanto, estou com um hype, hona e tal, agora e a seguir vou gravar outro sobre prendas e embolhos novos, vamos lá acabar, para ver se eu consigo pelo menos fazer esses dois, para depois gravar mais um que eu queria gravar hoje. Alô, malta, é um bocadinho mais tarde, bastante mais tarde, já são quase 7 da noite, eu vou dar aulas, vamos com o telemóvel, porque não quero chegar atrasada para dar aulas, faltam 10 minutos, vou dar aulas aqui no Patreon, já vos mostro um bocadinho e hoje estou a ter um dia de merda mesmo e acho que nunca me gostou tanto de gravar vlog, mas nas últimas semanas como está a gostar agora, porque estou a passar por uns problemas pessoais e eu não vou partilhar com vocês, mas queria partilhar que estou a passar por problemas pessoais e hoje era daqueles dias que o que menos me aprecia era fingir à frente da câmera que eu estou bem, porque de facto não tenho estado bem, eu não queria ficar emocionada, mas de facto não tenho estado bem, não tenho estado nada bem, não tenho dormido bem com estes problemas pessoais que eu estou a passar e sinto que tenho estado a fingir uma Cláudia feliz ou tentado estar uma Cláudia feliz por vocês e não tem sido todo fácil, e isto para vos dizer que eu tenho esforçado imenso para que vocês continuem a ter vídeos, eu sinto que o conteúdo que têm sido muito pobre estes últimos 3 vlogs, porque as coisas têm se piorado um bocadinho para o meu lado, mas estou-vos a pedir para vocês bem, depois, be with me... E pronto, depois é época de Natal, tenho estado cheia de trabalho, o que é bom, não estou a reclamar de não estar com trabalho, porque graças a Deus estou cheia de trabalho e tenho um espetáculo de Natal, desde a Academia de Dança onde eu dou, portanto tenho estado assim um bocado atrapalhada a nível da organização e depois à parte pessoal. E pronto, isto é uma altura que eu adoro, que é o Natal, eu acho que nunca o passei, tão triste como tenho estado a passar estas últimas semanas, estas primeiras semanas de Dezembro, tem sido muito difícil para mim. Eu sinto que já estou aqui só rambling e rambling e rambling com vocês, mas pronto. Hoje foi um dia mau, quis vir contar-vos isso e espero trazer mais conteúdo de giro para vocês. Se tudo correr bem, também vamos chegar ao Martim nos dias, que estamos a morrer saudades dele, também tem sido difícil irmos a Gouveia e para Gouveia para nós é bastante importante e não temos conseguido tanto quanto queríamos. Portanto, estamos muito felizes por saber que, em princípio, se tudo correr bem, o Martim vai passar uns dias connosco e vamos passear e ir a feiras de Natal e espero poder trazer esse conteúdo para vocês. Portanto, faltam cinco minutos para eu dar aula, sei que me vai fazer bem, sei que me vou distrair, as minhas meninas, felizmente, são super bondosas, são super esforçadas. E pronto, se abre a devisa, vou abafar um bocadinho, vou falar com vocês e espero que vocês compreendem. Até já, volta! Tchau, tchau! Marcação, velocidade furiosa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 vezes. Vamos, salto, atrás, rolamento, sobe, cá, sereia, 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 mãos, cá, vai buscar o braço por baixo, já sabem, desce, cá, perfil, e sobe, 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 e agora, vira, 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 desce, cá, virou. Malta, vim jantar com a vinhança. O que é que é que ela está falando? Meus amores. Amiga, eu gostava de não ter direito este ao turno no vlog. Obrigada. Ok, isto para dizer que já jantámos, já vamos na terceira garrafinha de vinho. Ninguém notou com o discurso dela. Mas muito felizes, porque a jantar vizinha já não aconteceu há muito tempo, e vamos ter na quarta-feira, mas por aí que não aconteceu. Tipo, elas não estão nada a acontecer. Mas atenção, deixa-me só dizer uma coisa. A jantar vizinha, espera, a jantar vizinha inesperada é sempre em casa de quem? Por acaso é verdade. Mas, no verão, na tua casa é no verão, na minha casa é no inverno. Não, isto para dizer que eu detesto estas p******. Não, isto para dizer que eu vou deixar estes p******. E eu vou lembrar neste momento, vou copiar e mas está fechado. Está filmado, está filmado. Não, só para dizer que eu vou deixar isto tudo e vou só postar o bip nas coisas. Amiga, Deus me abençoe. Não.